Os indicadores hoje são primordiais para a gente conseguir direcionar os sócios, ver que estratégia está dando certo, o que não está dando certo. Hoje eu não consigo enxergar a todos sem os indicadores. Eu acredito que esses cinco vão manter, que é a jornada do cliente, os indicadores que a gente brinquei para quem não sabe, prospecção, homologação, desfiliação, refiliação e adimplência. Eu acredito que a gente vai trazer mais indicadores, mas, assim, esses cinco hoje, para a gente traçar a jornada do cliente, não tem como ficar sem eles. Todos Cache. Conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Cíntia Silva e a gente está chegando com mais um episódio do nosso Todos Cache, podcast da Prepara Todos, para você ter uma franquia de sucesso. Hoje a gente tem uma convidada aqui que já é aí prata da casa e que já está aqui com a gente contando a sua história, né? E junto com a história do Cartão de Todos, do grupo, há bastante tempo e vai ser muito bacana poder trocar figurinha com ela. Seja bem-vinda, Gleice. Oi, Cí. Tudo bem? Eu estou bem, e você? Tudo bem também, Gleice. E aí, qual que é a sensação de estar por aqui? Cara, é bem legal o alcance que a gente tem, poder ajudar outras pessoas em vários meios. A gente tem o Web, agora também o Todos Cache. Eu acho que a gente disponibiliza muita ferramenta para ajudar, de fato, a franquia ser de sucesso. E é o que a gente almeja o tempo todo aqui no setor de operações, na todos os empreendimentos, preparar todos, a gente respira isso. Muito bom, muito bom. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada por topar fazer parte desse nosso projeto e estar sempre disposta a ajudar a gente nas nossas doideiras, nas nossas loucuras aqui. Muito obrigada. E, Gleice, eu acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente já te conhecem, né? Precisamente. Já te viram aí, já te ouviram, já conversaram com você. Mas eu gostaria também que você pudesse falar um pouquinho da sua trajetória aqui no cartão, né? Na Todos Empreendimentos. Para o pessoal que não conhece, né? Às vezes a gente tem a galera nova e para quem também conhece e não conhece a sua história, fica sabendo um pouquinho mais de você aí. Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória. Então, assim, né? Eu brinco que eu nasci e fui criada aqui dentro da Todos como profissional, né? Eu entrei bem novinha, entrei com 20 anos na Todos, né? Novinho, novinho. Estou no grupo há 10 anos. Eu sempre vim e falo assim, gente, não é que eu sou velha. É porque eu entrei muito nova, né? Exato. Completei esse ano 10 anos aí de grupo, né? Quando eu entrei, entrei como auxiliar de suporte na época, né? Em 2011. A gente ainda não tinha toda essa estrutura que a gente tem hoje. Não tinha, não era dividido nem em diretorias regionais. Os VPs ainda não existiam no nosso cenário, né? Quando eu entrei. Comecei, né? Como auxiliar de suporte. Depois pensei que aí consegui uma vaga como analista de suporte. Aí veio, em caso, a gente inicialmente a gente começou com diretorias, né? Então tinha diretoria do Tales, do Ícaro, do Aquiles. E aí junto com a ajuda do Tales tive um crescimento absurdo, assim, profissional. Brinco com ele que ele é meu mentor, né? Apesar de ter passado, ter contato com todos eles aí. Mas o Tales realmente foi o... Minha maior mentoria veio do Tales. Depois disso tive passagem para o desenvolvimento também, né? Para quem não sabe, eu sou formada em ciência da comunidade, sistema de formação, né? Na verdade. E aí eu tive um pezinho no desenvolvimento, ajudei aí também na criação do CTN, né? O famoso CTN que todo mundo conhece aí também. Tem um dedinho meu nele. Tanto na parte do desenvolvimento quanto quando ele estava sendo construído também. Tive uma contribuição de visualizar as regras, né? Passar as regras para os desenvolvedores, fazer teste de sistema. Participei da implantação do sistema também. E aí atualmente, hoje eu coordeno um time de operações, né? Tanto na frente do time de operações. Provavelmente também, né? Esse é meu último ano na todos. Ah! Não, mas é por uma boa causa, né? É por uma boa causa. É por uma boa causa. Em janeiro eu fui contemplada, né? Da minha franquia e meu negócio. Então fui uma das contempladas. Então agora eu só seria empresária, né? É um novo desafio vem por aí. Ai, muito bom. Muito bom, Gleice. E é muito bacana porque eu falo que esse projeto, né? Aí do grupo, ele é... Ele vem para tangibilizar tudo aquilo que a gente fala e que a gente vive dessa questão do todos por todos e da administração solidária, né? Porque a gente não fica só ali na teoria. A gente realmente coloca tudo isso em prática, né? Então isso é muito legal. Exatamente. Ele vem justamente para cravar mesmo, assim, na minha opinião, a administração solidária. Tudo que a gente prega, né? Ele olha, de transformar trabalhadores e empresários, de dar oportunidade para o colaborador. A Me Franquia Meu Negócio, ele veio justamente para cravar isso. Olha, a administração solidária, ela existe, ela não é simplesmente um livro, não é uma teoria, não é uma teoria bonita para as pessoas de fora verem. É uma coisa que a gente pratica, de fato, que a gente respira isso. De fato, é o que a gente brinca, né? Que é a Bíblia do cartão de todos e realmente a gente está fazendo valer isso agora no Me Franquia Meu Negócio mais do que nunca. Ai, bacana. E agora você vai poder vivenciar o outro lado da moeda, né, Gleice? Exatamente. Estou, assim, numa expectativa altíssima de vivenciar esse outro lado, né? Que a gente brinca aqui do nosso lado, aqui no time de operações, que a gente vive o cenário perfeito, né? Então, a gente tem uma visão do um todo, a gente tem um monte de ferramentas aqui. Eu falei, agora é ver como que é na realidade, assim, sentadinha do outro lado, no escritório, com o cliente. É bem diferente. É diferente, mas muito bacana, né? Parabéns. Eu fico feliz, porque eu lembro, eu também já estou no meu, eu estou no meu segundo ano, sou caçula ainda, né? Mas estou no meu segundo ano aí de prepara a todos, né? Estou fazendo aqui dois anos e três meses de prepara. E a gente teve contato desde o comecinho aí, eu lembro, né? De toda a frente da plataforma, intermediando aí com o pessoal de tecnologia. Então, muito bacana toda essa trajetória, né? Que você teve aí durante esse período e agora partir para o próximo. É muito bacana a gente poder ter um próximo passo para dar, né? Assim, então, eu fico feliz de ver tudo isso e principalmente para as pessoas que merecem. Então, sou suspeita para falar, mas eu fiquei muito feliz. Eu sou das primeiras pessoas que me mandaram mensagem, sempre saiu meu nome lá, foi das primeiras pessoas que me mandaram mensagem para o Benizano. Eu fico muito feliz, de verdade. E aí, vamos lá, então. Hoje o nosso papo é sobre indicadores, né, Gleice? Convidei você, porque vocês aí da equipe de operações, você, Alô, puxando essa locomotiva aí, são as guardiãs, de fato, dos cinco indicadores, né? Aqui do cartão de todos. E eu queria falar um pouquinho sobre essa importância dos indicadores. Mas antes eu queria que você desse aí para o pessoal um panorama de como que está funcionando a equipe de operações hoje, né? Porque também, assim como você veio caminhando, a equipe também foi evoluindo, né, Gleice? Exatamente, assim, a gente viu a necessidade do setor de operações a partir do momento que a gente precisava ter, de fato, um contato mais ativo com a franquia, né? A gente antes era um setor apenas de suporte, então a gente era um setor extremamente receptivo, basicamente a gente esperava a franquia chegar com algum problema, alguma demanda, e a gente falou assim, olha, não dá para a gente ficar o resto da vida sentadinho aqui esperando que a franquia traga algum problema, a gente já tem que antecipar e levar soluções para a franquia. E aí a gente falou assim, olha, é o time de operações aí, né, os consultores, então a gente hoje tem um trabalho bem ativo com as unidades, a gente tem um contato aí com os gestores ativos, principalmente o WhatsApp, uma coisa que veio para facilitar para as unidades, que é um, acho que é um dos maiores ganhos, assim, que as franquias tiveram foi a chegada do WhatsApp, que antes a gente tinha uma ferramenta, o cara tinha que estar no computador, hoje em dia a gente ganhou bastante tempo com o uso do WhatsApp. Então a gente tem um contato bem ativo com a franquia, onde a gente pôde também conhecer a realidade de fato da franquia, a gente tem visitas em loco, a gente consegue ir na unidade e ver de fato o que acontece na ponta, como que, por exemplo, comporta um dia da franquia que o sistema cai, coisa que os consultores não tinham essa vivência dentro da todos. E a gente ter essa realidade mais próxima, a gente conseguiu ver, olha, eu consigo ajudar nesse ponto, eu acho que o sistema a gente pode melhorar nisso, assim, foi um ganho gigante para as duas partes, na minha opinião, sabe? Tanto para crescimento dos colaboradores da todos, desenvolvimento da todos, desenvolvimento do grupo com todos, mas para a franquia também, para o alcance dos resultados, essas estratégias que a gente leva. Então, por exemplo, agora tem algumas unidades aí, para a gente que está nos escutando, está lembrando aí que ela está participando de alguns pilotos, de alguns, em cima dos indicadores que a gente trabalha hoje, a gente está fazendo alguns pilotos já para a gente implementar a nível nacional, então, assim, está bem legal mesmo. A gente teve uma evolução gigantesca dentro de um ano e a tendência é que a gente continue evoluindo, é isso, para sempre seguir e fazer as franquias chegarem aí até o fim de 2022, que é a nossa proposta com franquias de alta performance, tá? O nosso compromisso com o presidente é em 2022 entregar 100% das franquias com alta performance. E é bacana que a gente vê todo esse trabalho, toda essa movimentação que vocês fizeram refletida nos resultados mesmo, né? A gente pode acompanhar a evolução, quanto que mesmo num cenário, né, considerado de crise, no meio de uma pandemia, o nosso grupo como um todo evoluiu e cresceu, né, no ano passado, enfim, a gente vê isso muito refletido na ponta, né? Exatamente. Ano passado foi o ano dos recordes, né, a gente bateu todos os recordes, recordes de venda, recordes de refiliação, então a gente veio com essas estratégias de dia C, que é o dia do cartão de todos, todas as unidades, todos os colaboradores voltados para a venda, dia R, o dia P aí de deprepara, né, então assim, a gente teve essas movimentações que hoje a gente diz, olha, cara, isso é importante, por que a gente nunca fez isso antes? Olha só, num dia a gente conseguiu fazer 12 mil filiações, prospecções, assim, é um número absurdo, do que antes a gente não tinha, acredito, nem noção da capacidade que a gente tinha de alcançar num dia, sabe, e aí esse engajamento que a gente está conseguindo com as franquias é importantíssimo, é importantíssimo para qualquer projeto que a gente vá tocar, mas para a consultoria, para os resultados que a gente conseguiu ano passado, foi, assim, surreal, esse engajamento foi extremamente importante. Bacana, não, muito bom, e eu falei que 2020 fez de muitos gestores magos, né, mágicos, porque começaram a tirar as coisas da cartola, assim, e aí quando você achava que não tinha mais nada, tinha mais uma coisa e a gente foi exercitando, né, essa capacidade de se adaptar e achar soluções de uma maneira fantástica, né. Exatamente, e aqui fica até meu agradecimento também ao time de desenvolvimento, né, que hoje é conduzido pelo Samuel, que, assim, eles conseguiram fazer alinhamentos, liberar aí ferramentas, né, para as unidades trabalhar em curto espaço de tempo, então, assim, a gente não tinha o link do vendedor, rapidinho a gente conseguiu providenciar para a franquia não parar de prospectar, o vendedor não cair a renda, né, com a questão da comissão, a gente conseguiu liberar um link de conciliação para a franquia já cobrar do ensino de implante sem precisar de sair de casa, então, assim, todo mundo precisou se adaptar e todo mundo precisou virar mago aí ano passado, então, assim, o time da todos que eu acompanho mais de perto se desdobrou, vocês aí também ainda preparam, a gente conversa, tem uma troca bastante intensa aí, eu acho que foi muito legal, acho que foi muito, assim, enriquecedor por esse lado para todo mundo, acho que todo mundo conseguiu ver, assim, olha, eu sou capaz disso, mas eu posso muito mais, se eu apertar um pouquinho aqui, se eu ajustar isso aqui, eu consigo ir muito além do que eu entrego hoje, acho que foi bem por aí. Com certeza, com certeza, e aí, eu acho que entra um papel fundamental que é o papel dos indicadores, né, Gleice, porque eu acredito que a gente conseguiu fazer muita coisa porque a gente tinha um norte, né, eu falo, né, quando as pessoas falam, mas o que são, né, os indicadores, eu costumo falar, é aquilo, é a sua bússola, né, é ela que vai dizer, os indicadores que vão dizer para você se você vai chegar no lugar que você está querendo chegar ou não, ou não, ou se você vai ter que adaptar a sua rota, é o grande GPS, né, o grande GPS aí dos gestores são os indicadores. Você tem essa visão também, em Gleice? Não, sem dúvidas, assim, né, como eu entrei há 10 anos atrás, então, assim, eu posso falar até um pouco antes dos indicadores e pós-indicadores, né, quando eu entrei, assim, lógico que a gente mensurava muita coisa, mas ainda assim a gente não conseguia ter uma assertividade no direcionamento, sabe, por exemplo, eu tinha, obviamente, condições de saber, olha, quantas prospecções que eu faço dentro de um mês, quantos desfiliados estão tendo, refiliações e tudo mais, mas a gente não mensurava isso, assim, de forma adequada, igual hoje a gente tem os painéis no BI, né, que a gente consegue, olha, ver a, quanto próximo da meta eu estou, como que eu tô indo, se olha só, se a estratégia que eu tô fazendo até agora tá tendo efeito, se não tá tendo, a gente já consegue mensurar isso mais prontamente e aí, de fato, atacar, ser mais assertivo aí nas tratativas, né, então, antes a gente tinha essas informações basicamente uma vez por mês, que na hora que fechava o mês a gente mandava pra ver que, olha, esse aqui é o salto final das vendas, esse aqui é o ranking e tudo mais. Hoje a gente já trabalha muito com a nanogestão, então, assim, eu já consigo, acompanhando isso ao longo do dia, eu consigo, através do boletim da Refuturiza, né, que a gente publica no Diga, a gente tem já como que a gente tá indo em prospecção, refiliação, desfiliação, como que tá em andamento, então, a gente já tem isso ao longo do dia e a gente tem e a gente tem o fechamento no BI também do dia anterior, né, sempre as informações atualizadas. Então, assim, os indicadores, hoje eles são primordiais pra gente conseguir direcionar os sócios, ver que estratégia que tá dando certo, o que não tá dando certo e, assim, hoje eu não consigo enxergar a todos sem os indicadores, sabe, eu acredito que, assim, esses cinco eles vão manter, que é a jornada do cliente, né, os indicadores que a gente brinquei pra quem não sabe, prospecção, homologação, desfiliação, refiliação e adimplência, eu acredito que a gente vai trazer mais indicadores, mas, assim, esses cinco hoje pra gente traçar a jornada do cliente não tem como ficar sem eles. Mas essa necessidade, ela surgiu de algum fato, de alguma, algum marco, ou, né, da onde que surgiu essa necessidade? Não, a gente precisa medir melhor as coisas porque senão a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. Exatamente, a gente veio, como sempre, né, aquela cabeça pensante que nunca para o Altair de ir lá, a gente chegou pra gente e falou assim, olha, reuniu todo o time da todos e falou assim, olha, eu tenho uma missão, a gente tem hoje um problema de crescimento, né, a gente prospecta muito bem, tem uma taxa de saída muito alta, como que a gente vai conseguir estancar aí esse buraco aí. E aí, a gente fez um comitê dentro da todos, né, depois até participou também, se eu não me engano, e a gente começou a traçar a jornada do cliente, pra gente entender, olha, como que esse cliente fica com a gente, como que ele se comporta ao longo da vida dele dentro do cartão de todos e o que é que leva esse cara a sair, né, então a gente começou a fazer esse mapeamento pra, de fato, a gente conseguir crescer. Então, assim, veio a partir de um problema de crescimento da empresa mesmo que a gente identificou os cinco indicadores e falou, se a gente conseguir trabalhar bem esses cinco pontos, a gente consegue crescer. Então, assim, eu falo com o Altair, ele é uma caixinha de surpresas, assim, né, quando ele reúne o time da todos, a gente ia falar, olha, vai vir uma novidade, coisa que no primeiro momento a gente se sente espantado e daqui a pouco a gente fala assim, cara, era isso mesmo que a gente precisava. E aí, eu acho bacana essa questão dos indicadores, a gente falou, né, dessa questão da transparência que ela dá e pra gente poder atuar nos gargalos, né, então a gente enxerga toda essa jornada do cliente como se fosse um grande funil. Tem um monte de gente ali entrando naquela beira do funil, ali na boca do funil, né, e aí a gente vê também ali o pessoal que tá saindo. Então, a construção dos indicadores, ela, né, permite que a gente enxergue o que que tá acontecendo no meio ali do funil, né, não só na entrada e na saída. Então, a gente começa, quando a gente começa a mensurar essas coisas, né, começa a olhar mais de perto esses indicadores, a gente começa a conseguir ajustar melhor esses gargalos, porque a gente consegue identificar exatamente em que fasezinha ali que a galera tá enroscando mais, né. Exatamente, assim, e tanto assim, a gente tem um indicador principal, né, que são esses cinco que a gente brinca, mas abaixo deles a gente tem uma série de outras visões que ajudam até mesmo a gente direcionar a campanha de marketing, estratégias aqui de vendas. Então, por exemplo, hoje a gente consegue misturar, olha, tá entrando, sei lá, 100 mil clientes por mês. Poxa, deixa esses 100 mil clientes, quantos porcentos são mulheres, quantos porcentos são homens, qual que é a faixa tarde de idade, olha, como que a gente vai conversar com esse público? O público do cartão de todos, até então eram pessoas mais velhas, mas agora tá entrando uma galera jovem pra usar prepara todos, pra usar mais todos. Então, assim, a gente consegue ir alinhando também, né, a gente segmentar pra gente fazer também a nossa comunicação final com o cliente. Então, não é simplesmente olhar, olha, ah, eu tô olhando com os clientes que estão se filiando, não é simplesmente isso, a gente consegue também ter uma visão mais profunda, né, mais aprofundada, de, olha, beleza, tá entrando mais clientes, mas quem são esses clientes? Qual que é o comportamento desse cliente no mercado? A gente já consegue fazer esses tratativos a partir dos indicadores. Ô, Gleice, e aí, quando vocês fizeram, né, essa implementação desses indicadores, qual que você acredita que foi, assim, qual ou quais, né, que foram os maiores desafios aí que vocês encontraram nesse sentido? A primeira coisa, assim, né, a gente passar essa informação no final do porquê que isso é importante, acho que, assim, o maior desafio, porque, assim, às vezes a gente chega, já chega, né, empolgado, que a gente já tá mais tempo no projeto, tá seis meses no projeto, que antes da gente disponibilizar isso pra franquia, a gente tem um trabalho muito grande por trás, então, às vezes a gente já chega na empolgação pra franquia, não vai dar certo, o cara ainda fica meio assim, olha, será que é isso mesmo? Será que, pô, essa galera fica lá dentro da todos, não tá aqui na ponta, não tem conhecimento, então, assim, eu acho que, a princípio, a nossa maior dificuldade foi, de fato, fazer com que as franquias acreditassem nesses cinco indicadores, sabe? eles não são aleatórios, ele traz a jornada do cliente e os cinco indicadores, eles conversam, então, assim, eu não tô pegando prospecção aleatoriamente, então, assim, eu tenho homologação porque homologação, ela conversa com prospecção, ela me garante que o cliente vai ter uma recorrência, né, que é ter o envio de mensalidade garantido todo mês e o sucesso da arrecadação, opa, a partir da homologação que tem a recorrência, então, eu entro no canal de adimplência, que é um outro indicador, então, olha, se o cliente ficar inadimplente, ele tem uma tendência maior a não usar o serviço e, consequentemente, se desfiliar, opa, eu tenho indicador de desfiliação, se eu tô saindo de pessoas, eu tenho que trabalhar também pra reconquistar, por que que essas pessoas tão saindo, onde que eu tô errando? Aí, a gente traz a refiliação, então, assim, eles se comunicam o tempo inteiro, então, assim, quando a gente começou a implementar isso, e aí, quando a gente começou nas conversas, ele falou assim, olha, esse cara aqui, ele conversa com esse, a gente começou a fazer esse desenho aí, né, essa trajetória do cliente, aí, a gente conseguiu engajar a franquia, mas eu acho, assim, que no primeiro momento foi justamente fazer esses números, igual a sopa de letrinhas, né, você entra no VIP, tem que ter um monte de número pra tudo quanto é lado, e aí, às vezes, porque a pessoa, poxa, mas, calma, isso aqui você tá falando da minha base mesmo? A gente começou a trazer, falou, olha, e até mesmo na consultoria, né, com os meninos, tem um contato direto com o gestor, e aí, pô, explicando, olha, o cenário da sua empresa hoje é esse, por que que eu sei isso? Por que eu tenho esse indicador, isso aqui tá me mostrando? Aí, o cara falou, opa, peraí, minha franquia, eu achava que ela tava muito bem, e de repente, ela não tá tão bem, beleza, eu tô prospectando mil contratos por mês, mas eu tô deixando sair 600, deu alguma coisa de errada, eu não tô tendo um ganho final de clientes do jeito que eu achava que eu tinha, e quando a gente começou a apresentar esses dados, que aí, de fato, conseguimos ilustrar, né, as nossas falas de uma forma prática, aí a franquia, assim, ela engajou, e hoje em dia, eu acho que não tem quem sobreviva sem esses indicadores, sem esse painel mais, né, no BI, pessoalmente, que a gente funciona bastante. Eu falo que tem gente que gosta tanto que até aumenta, né, os indicadores, né, de 5 virar 7, 8, 9, 10. Não, é bacana. E aí, Gleice, é assim, como que você enxerga a gente ter um próximo step aí dentro do grupo, que é chegar nas 5 milhões de Kias, né, que é o próximo desafio, antes do outro, que vem ainda mais um aí, né. Mas chegar nessas 5 milhões de Kias, assim, vai ser um marco, né, uma história muito bacana, né, uma conquista muito grande para o grupo e para a história, né, do próprio cartão de todos. E como que você acredita que o gestor, ele pode utilizar, aí, ó, perguntinha, perguntinha coringa de última hora. De TCC. Como que você acredita que os indicadores podem ajustar, ajudar, né, ajudar aí os gestores e o nosso próprio grupo a chegarem aí nessas 5 milhões de Kias? Bom, assim, é legal essa pergunta, tá, e aí eu queria falar que sim, olha, eu espero estar na todos ainda quando a gente fingir os 5 milhões, de que eu vou estar no grupo, mas eu quero estar na todos ainda para fechar aí com chave de ouro porque eu participei do cliente 1 milhão. Olha, gente. O cliente 1 milhão, eu estava no grupo lá atualizando para saber quem ia ser o cliente 1 milhão, então, se eu quero estar nesse marco aí também, aqui dentro da todos. Mas, assim, eu acho, assim, que, assim, os indicadores, a gente aprendendo a interpretar, a gente consegue enxergar nossas deficiências. Hoje, assim, eu acho que todo mundo tem um entendimento que prospectar, nós somos muito bons. A gente, assim, é fantástico no ramo de prospecção. Hoje, o nosso maior desafio no grupo é a desfiliação. Então, assim, é um indicador que eu acho que hoje todo mundo tem que ter uma atenção, sei lá, triplicada, nem redobrada, não, porque é o maior vilão que a gente tem hoje, é um vilão que a gente tem de crescimento, de atingir os 5 milhões de quilos, então, assim, a nossa taxa de vazão de clientes, ela é muito alta. Então, assim, dentro do painel, né, junto com o consultor, o gestor, ele pode entender quais que são as deficiências dele, o que que tá levando o cliente dele a sair. Então, assim, olha, meu cliente consome o meu produto, por que ele não tá consumindo o meu produto? Ah, tá inadimplente, por que esse cara ficou? Será que esse cara, alguém avisou pra ele que ele ficou inadimplente? Porque tem muito disso. Às vezes, o cara entra na inadimplência e ele nem sabe que ele tá inadimplente, o gestor não fez um contato, a equipe de inadimplência não fez um contato com esse cliente. Então, assim, acho que a gente entender, esse sentido, talvez a gente entender o comportamento do cliente em onde a gente tá errando. Então, assim, hoje, se o gestor entender ali por que o cliente dele tá desfiliando, a probabilidade dele ter um sucesso no final ela é muito alta. Porque, assim, hoje é inquestionável que o vilão é a desfiliação. E a gente também tem um contraponto aí que a refiliação que a gente também, até hoje, a gente não é bom nisso. Isso é um fato. A gente não é bom em reter cliente e a gente também não é bom em reconquistar o cliente. Eu acho que, assim, esses são os dois maiores desafios pro gestor e, assim, os dois indicadores que ele tem que pegar mesmo e falar assim, olha, cara, eu preciso entender esse cara, eu preciso trabalhar esse indicador pra conseguir ter o sucesso e a gente conseguir chegar o mais rápido possível nos 5 milhões. Porque, assim, não adianta vender, sei lá, 180 mil fichas no mês e desfiliar 52 mil. Então, assim, no final das contas, só ganha 130 mil clientes, né? Então, a gente precisa urgentemente aprender a trabalhar o indicador de refiliação e desfiliação. Quando a gente conseguir aprender, aí, literalmente, ninguém segura a gente mais, não. Ninguém segura. Hoje já tá difícil segurar, mas se a gente pegar esses dois indicadores aí, aí a gente dispara. Não tem, né? Não tem réu, foguete, o céu não é limite, mas... Marte tá no chegando. Como diz o nosso presidente, é Marte tá aí pra ser conquistada, né? E a gente vai atrás disso. E eu sempre falo, né? Nós, como gestores, a gente tem, né, aí na nossa frente, um monte de batalhas, né? Que sempre estão direcionadas aí a uma guerra, né? Entre aspas. A gente cria o nosso objetivo, que são as nossas metas. E eu até brinco com o Rafa, né? Eu falo, você quer que eu vou pra guerra? Eu vou, mas me dá uma metralhadora, não vai me dar uma facinha de serra, né? E aí eu vejo muito assim, gente, então a gente tem uma batalha gigante, que são, né, as 5 milhões de quias, e a gente tem aí uma metralhadora nas mãos, que são esses 5 indicadores, que é de um poder, né, de resultado aí gigante. E aí, agora cabe a nós, como gestores, a gente saber manusear a nossa metralhadora, né? A nossa arma aí, pra gente poder ganhar essa guerra. E aí, quais são as dicas que você deixa pros gestores, pra que eles possam saber manusear isso daí, Glênice? Ó, a primeira dica, assim, que eu já repeti isso em diversos webinars, é, cara, seja amigo do seu consultor, conversa com esse cara, porque esse cara, é assim, ele vai te dar o norte, vai te ensinar como que ler essa sopa de letrinhas do BI, é ele que vai conseguir fazer com que você, de fato, alcance sucesso, assim, ele é seu parceiro, não é? Ele não tá ali pra investigar se você tá fazendo um trabalho ruim, se não tá. A gente tá aqui justamente pra apoiar e falar assim, olha, vamos, olha só, se você for por aqui, é mais fácil, você tá dando voltas aí, vamos por aqui, que aqui é mais fácil. Então, assim, acho que contar com o consultor, com o apoio do time de operação, ele é imprescindível. Então, assim, se alguém ainda tem alguma resistência em conversar com o consultor, deixar que o consultor tá querendo investigar, não, cara, a gente tá querendo aqui os 5 milhões de quias, a gente tá querendo sucesso, a gente tá querendo que você decole mesmo. Tá todo mundo na mesma batalha, gente, tá todo mundo na mesma guerra. Exatamente, a gente é um exército só, entendeu assim? Se a gente começa a brigar entre a gente aqui, assim, a gente só tende a perder se a gente começar a bater cabeça entre nós aqui. Então, assim, a primeira dica é essa, olha, converse com o seu consultor. Nanogestão, segunda dica, assim, cara, não é historinha, não é lero-lero, faz um acompanhamento de perto do que tá sendo feito na sua franquia. E aí, assim, olha, tira um tempinho, vem ao longo dos dias, a gente tem relatórios no CTN, por mais que o BI é atualizado sempre com o dia, através do cartão net, você contém relatórios que te ajudam a mensurar, por exemplo, taxa de equitividade do assessor de benefício do conciliador. Olha, será que a pessoa que eu coloquei pra estar ali naquela atividade, ela realmente se sente confortável fazendo aquilo? Será que foi a minha melhor escolha? Acompanhar esses números dentro da HubSpot, olha, qual que é a minha taxa de reversão hoje de pedido de cancelamento? Porque a gente foca muito na venda e aí os outros itens ele vai ficando de lado, olha, eu tenho um refiliado na minha franquia, como que esse cara tá indo? Será que vale a pena eu deslocar um vendedor pra fazer uma refiliação? Porque assim, a refiliação é uma nova venda, o cara vai ter que conquistar de novo o cliente, vai ter que apresentar os produtos, vai dar assim, olha, você saiu lá atrás reclamando que a clínica era ruim? Hoje em dia eu tenho uma estrutura da boa saúde, então assim, aprenda a ler os números, relatórios sim, é o que não falta, seja no BI, no CTN, tem muitos dados, mas assim, tome uma atitude diante dos dados, não é só ver os dados ali, beleza, eu guardei, eu entendi que eu tô, sei lá, tem muita gente saindo porque eu não tenho parceria, mas e aí, o que você tá atuando? Você vai começar a fazer parceria e seu assessor tá com o Renatado essas parcerias, tá fazendo alguma coisa pra mudar? Então assim, eu acho que essas duas dicas elas são valiosas. E aí a gente tem uma série de outras ferramentas, né? A gente tem muita ferramenta dentro da Todos, pra gente comunicar com o cliente, use, explore essa ferramenta. Se você, olha, tem dúvida, como que é a ferramenta que eu tenho disponível? A gente começou uma série agora de videozinhos, né? No Diga, dica de todos que a gente tá passando, várias ferramentas que a gente tem que muita gente não tem conhecimento. Então a gente ensina como que usa ferramenta, como que isso aqui vai te ajudar dentro do escritório, como de fato você usa aquilo ali, qual a beneficia você vai trazer. Então assim, explore as possibilidades que a gente fornece. Então assim, ferramenta pra se trabalhar, a gente tem ferramenta até demais. Se a gente for assim, cara, tem tanta ferramenta que será que todo mundo usa essa quantidade de ferramentas que a gente disponibiliza? Será que a gente não tá exagerando aí no leque de opções? Então assim, acho que é importantíssimo a gente acompanhar o que se acontece dentro do grupo, tá? As atualizações, a gente tem RT, faz tudo aí pra chegar a comunicação na ponta, mas ainda assim, a gente sabe que ela se perde em algum momento. E eu acho que assim, a quarta dica aí, até perdi a conta aqui já, é engajar o time. Então assim, cara, se você não tiver um alinhamento com a sua equipe, não adianta você ficar gritando uma coisa aqui, a sua equipe não tá sabendo nem o que tá acontecendo lá na ponta. Então assim, acho que a gente inteirar o time sobre o cenário da empresa, os rumos que a empresa tá tomando, qual que é a perspectiva que a gente tem, qual que é a perspectiva que a gente tem sobre aquelas pessoas que estão com a gente, eu acho que é fundamental. E às vezes falta esse tipo de comunicação e a gente percebe isso quando a gente tá na consultoria, por exemplo, e a gente conversa com a ponta que executa a atividade ao invés de conversar com o gestor. E aí na ponta, olha, não sei nem o que você tá falando. Então assim, opa, então eu tô conversando com o gestor, a informação tá ficando retida ali. Então olha, hoje no DIGA a gente tá restrito ao gestor. Olha, sai uma dica de todos, cara, compartilha com a galera, assim, olha, bora, vamos mostrar os números, eu acho que esse engajamento ele é fundamental, que se não tá o gestor lá, vamos, 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 o time nem sabendo o que que tá acontecendo, mas vamos pra onde? A gente tá indo, onde que você quer chegar, a gente nem sabe. Então assim, eu acho que esses pontos são, assim, o básico pra gente conseguir alcançar esses resultados e mudar esse cenário aí que a gente vive hoje. Muito bom, adorei as dicas. E aí, gestor, de novo, lembrando, a gente tá todo mundo na mesma batalha, né, como a Grace diz, somos um exército só. então, apoie aí, né, a sua equipe, ande de lado aí, do lado do seu consultor, utilize, né, ele como fonte de informação, fonte de estratégia, isso é tão rico, né, e otimiza aí os nossos resultados, otimiza os caminhos, às vezes, que a gente tá pegando, né, pra chegar num determinado lugar, tá todo mundo jogando no mesmo time, gente, vamos utilizar aí as equipes de consultoria do grupo. A gente tá doido e querendo ajudar aqui. É, a gente tá estendendo a mão, pega a nossa mão, né, Gleice? Ah, bacana. E aí, Gleice, a gente tá caminhando aqui pro finalzinho, ah, eu adoro, adoro bater papo, gente, se deixar, a gente vai até amanhã. E aí, eu queria que você deixasse, eu sempre peço pro pessoal deixar uma dica de livro, eu falei que já não vale, a administração solidária já tá carimbada, né, que é a nossa bíblia aí do grupo, né, do Todos por Todos, e aí, eu acho que é uma obrigação, né, todo mundo que tá aqui poder conhecer, né, esse modelo aí de administração. Então, gente, já não é nem dica, isso daí é leitura obrigatória, né, Gleice? Faz parte da grade curricular. Exato, pra poder conseguir andar aqui junto com a gente. E aí, queria que você deixasse aí uma outra dica de livro, uma outra dica de conteúdo pro pessoal poder buscar. Diz aí o que que você recomenda pra galera. Cara, então, eu tô lendo um livro agora, foi ter uma indicação também, até do Tales, né, e eu ganhei de presente do diretor regional Gleison, chama Essencialismo, pra gente aprender a trabalhar com o que é essencial. Às vezes a gente bate cabeça com umas coisas muito aleatórias aí, e às vezes, assim, a gente tá se afogando em umas coisas que, olha, será que a Citi já tá com o dela? Cara, então, assim, o Tales brinca, né, que esse livro mudou a vida dele, e eu também tenho praticado aí algumas coisas, e tenho mudado o meu também, tô conseguindo me organizar muito melhor e, de fato, direcionar o esforço pra onde merece meu esforço no momento, então, às vezes, assim, fica, nossa, afogando em milhões de coisas, eu só era aí, opa, deixa eu ver o que é essencial mesmo aqui nesse momento, pra gente estar executando, então, minha dica aí, fica esse, quem não conhece aí, dá uma gulgada aí, que vai achar aí, tranquilamente. E se você tá acompanhando os nossos podcasts, os nossos episódios, sabe também que outras pessoas que passaram por aqui também já indicaram esse livro, então, tudo que as pessoas recomendam, né, e que é bom, a gente, né, vamos seguir, né, vamos ver o que que tá dando certo, né, o que que tá dando certo pra galera. Não, fechado, Gleice, aí eu queria que você deixasse um recadinho, então, final, pro pessoal, antes da gente se despedir aí. Eu queria agradecer primeiramente, pelo convite, fiquei bem honrada de participar com vocês, dizer que pessoal, mais uma vez, reforçar aí, que tanto eu, como o time de operações, a gente tá à disposição, a gente tá aqui, sem dúvidas, pra somar, a gente quer, de fato, o sucesso de todos vocês, que o sucesso de vocês é o nosso sucesso, né, a nossa missão dentro da operação é fazer vocês terem sucesso, de fato, então, assim, se depender da gente, a gente tá à disposição pra gente chegar a 5 milhões, 8 milhões de quilos, 10 milhões, e vem aí a meta que o presidente colocar, né, e agradecer também todo mundo aí que tá nos ouvindo, mas assim, só gratidão mesmo por todas as oportunidades que eu tive aqui também, e aí no que o pessoal precisar, a gente tá à disposição, e por favor, gente, respirem os 5 indicadores, se mantenham atualizados sobre os 5 indicadores. Gleice, eu que tenho que agradecer, muito obrigado mais uma vez, aí, por topar participar aqui com a gente, foi um papo muito bacana, muito enriquecedor, de verdade, e vamos, vamos pros próximos aí, quem sabe, como franqueada, daqui a pouquinho já, a gente falar aqui sobre todos os feitos extraordinários aí que a gente vai ter na sua franquia, viu? Vamos fazer os desafios de virar empresário, me franquear meu negócio, não é fácil não, tá, gente, vai achando aí que é tranquilo, que não é não, tá? e a gente vai acompanhar de pertinho aí essa sua trajetória, viu? Mas mega obrigada mais uma vez, viu? Imagina, se precisando, a gente tá junto sempre. Tamo junto, gente. Muito obrigada, um beijo, galera, até a próxima. A produção desse podcast é da Prepara Todos, a apresentação de Euzinha, Cintia Silva, a direção do Bruno Aranha, assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho. Um abraço, até a próxima, pessoal. Tchau.